Música Vambora aí galera, ganhar mais uma aí dele né Perder mais uma, agora cê perde Opa, deixa eu dar pronta aqui Agora eu perco Eu vou até apostar Ó, 500 reais pra te dar azar e 10 mil em mim porque eu confio em mim Vom lá, eu vou recuperar meus 10 mil e ainda vou ganhar seus 500 reais Muda então Meu carro tá tremendo aqui Dois A música é que eu toquei pra você Zero Eita, tá pegando fogo Pensa o carro do cara, explode Ai Leo Sabe jogar não rouba Ah é assim, você tá lascado agora também Eu vou com sangue no olho pra te rodar Sangue no olho, cuidado com essa doença, vai no médico hein Não esquece que de curva eu sou melhor hein É, eu já te alcancei Se prepare hein Tô chegando hein Puta cara Quase que eu erro aqui O carro derrapou ali na subida Quase que é pra fazer? Eita, que que é isso? Porra é essa? E agora? Tem que restaurar, eu acho que é pra entrar no mapa É isso mesmo, caraca Puta, mas essas retas cheias de treco aqui Puta, hoje de manhã vai ser uma coisa que era só isso aqui, você tava? Aí, passei Eu tava assistindo ao finalzinho dela É, eu... O MRE conseguiu tomar em C Nossa, eu bati no nidro, rodei Passei de primeiro aqui Nossa, achei que pode estar ao contrário e deu uma vontade de voltar pra trás Ô mano, me lembra de pôr pra gravar véi Fala se eu tô gravando o bagulho do... Do share Do share não, do coisa Do share não Eu fui inventar de fazer graça no final do espiral ali, quase que eu me lasco Eu fui fazer graça no final do tubo, quase que eu me lasco, cara É, eu fui inventar de ir pelo teto pra não dar muita pancada Mas não, fui de ir raspando mesmo Eu tamo fazendo os espiral... Nossa, quase que eu bati em você, mano Não, se você bater em mim agora Ai, ai, ai Não, não, de novo esses espirais, velho Olha lá, errei já Ei, bosta Esse daqui, ele é diferente daquele outro Aquele outro é mais aberto, esse aqui é mais fechado Tá, pega Ai, dá dor de cabeça com esse espiral, velho É, você começa a ficar daltônico Ai, meu Deus Eu tô perdendo o controle já, mano Olha lá, errei Mano, é difícil pra caramba passar isso aqui, velho Isso aqui é muito confuso Mano, tem um tubo com nip e fumaça, eu tô com medo Ah, velho Negócio que confunde a visão, velho Ai, pega o língua, tô com meu carro lá longe Podia ter aquelas habilidades do Franklin aqui de câmera lenta Ai, passei Ai, tava tocando rádio, eu não percebi Ainda bem que o som do GTA... Tem brilho, né? Ainda bem que o som do GTA pra mim fica baixo Caraca, mano, o tubo deu maior lag no Playstation Dá, ele deu maior lag aí Não, depois que você sai no limbo, você vai ver Vai ficar tudo, é... Não vai renderizar nada O meu renderizou de boa O meu Playstation... Não, ele vai demorar um pouquinho pra renderizar O meu Playstation tem uma GTX 1080 Não, é uma outra, é 600 e pouco Não, não, 600 e pouco não, é uma AMD O Playstation usa AMD É a AMD ou a GTX, não é de NVIDIA? Não, é tanto o processador quanto a placa de vídeo, é a AMD Ah, por causa do patrocínio da NVIDIA com a Microsoft, né? Dessa coisa É Nossa, esse túnel aqui com esse sinal É, eu vou tomar NC nessa corrida, né? Esse sinal de advertência aqui no tubo Eu tomei NC, né? De novo É, porque é por causa do espiral Porque na corrida mesmo você não ganhou Para, para, galera Mais uma coisa Eu falei que eu ia ganhar Eu vou ganhar Ai, caraca, olha as bolas aqui Se eu falo que eu vou ganhar, eu vou ganhar Valeu Valeu